A primeira coisa que eu fiz foi mudar completamente a estrutura e criar o apoio e o fim. Desde o início dos anos 60, o governo brasileiro vem sendo cobrado nos fóruns internacionais no sentido de ampliar a educação obrigatória. Para cada 100 mil habitantes, a Argentina tinha quase 800 universitários. Nós, 132. Os salários dos professores começaram a ter uma queda sensível a partir do finalzinho dos anos 70. Ministro, eu queria falar sobre a educação no período militar. O que era considerado prioritário, as modificações que foram feitas, a quem se procurou atender, quem demandava essas coisas? Eu acho que nesse período a gente tem, de muito importante, a reforma universitária, depois a reforma do ensino fundamental e o ensino médio profissionalizante. A senhora já respondeu por mim. Mas, realmente, a primeira preocupação com o castelo foi reforma universitária. É daí que veio o famoso MEC USAID, que usaram tanto depois que nunca existiu na prática. Ele teve um começo e parou, que foi o encontro dos professores universitários brasileiros com os americanos. Então, eles não tiveram influência na nossa reforma? Nada, exceto numa coisa por adesão, que foi a departamentalização. Isso, realmente, das conversas que eles tiveram, acabou surgindo no processo da reforma. E, logo, desfeita pela esquerda, dizendo que era preparada para a privatização das universidades. Nunca ouvi isso. Bom, então, o castelo ficou apenas fazendo esse primeiro encontro. Foi intelectual, tem um livro grosso, chamado MEC USAID, que conta, e aparece o tal famoso Lord Acton, com a sua frase que todo mundo repete. E, quando o castelo terminou, o coste se ampliou para todas as federais. E particulares. Aí, isso deu margem a um relatório famoso, do relatório Mira Matos. Ele fez o relatório. Pouco depois, eu saí do Ministério do Trabalho e fui para a educação. Bom, eu tenho, eu até preparei para mostrar para vocês, eu peguei a primeira palestra que eu dei, eu fui nomeado em fim de novembro, a primeira palestra que eu dei foi em janeiro de 70, fevereiro de 70, na escola de Estado Maior da Aeronáutica, que era uma espécie de bunker. E eu chamo o decreto 477 de draconiano. Mais tarde, eu vim chamá-lo de modificador da terceira lei de movimento de Newton. Porque, em vez da gradação da pena, consponente a gradação da falta, não, havia uma pena só para qualquer que fosse a falta. Mas isso aí a gente fala depois. E, então, o que foi caracterizado a partir do relatório Mira Matos era exatamente a necessidade imperiosa de reformar o ensino de cima a baixo. E eu cheguei para o Ministério e comecei a estudar. Porque eu tinha toda a formação militar. Eu fiz todos os cursos do ensino militar, porque o ensino militar tinha uma vantagem sobre você se vir nesse tempo, porque era o ensino continuado. Por exemplo, eu saí da escola preparatória de Cadê de Porto Alegre. Aí eu entrei para a escola militar do Rio de Janeiro. Então, fui até, com o início de até tenente. Aí passo, chamado, a capitão faça a escola de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro. Aí fica o capitão que vai até coronel. Aí, se eu tenho pretensão de chegar a general, eu tenho que fazer a escola de estado maior. Então, você está o tempo todo fazendo o curso. Isso quando eu fui ministro no encontro da Unesco, e eu ri muito do Fó, que tinha sido ministro da Educação da França, dizendo da necessidade de fazer isso, eu não fazia mais quanto tempo. E por isso eu desenvolvi muita pós-graduação depois. Bom, mas vamos pela ordem da coisa. A reforma tinha que ser feita. Por que a reforma tinha que ser feita? A reforma tinha que ser feita porque o ensino era quase totalmente dissociado daquilo que seria correspondente à necessidade de desenvolvimento humanístico do país, e profissional, e profissional também. Bom, então, para mim, o problema ficou difícil, porque quando eu cheguei, a reforma já estava iniciada, e não tinha ainda os fundamentos da reforma. Bom, e eu disse, mas estão consertando o edifício de 12 andares para o 12º, esquecendo aqui o basement, o térreo. E o térreo é exatamente o que se chamava primário, secundário e colegial naquele passado. Então, eu tive os dois papéis. Eu tive que continuar a reforma, onde nós podemos fazer a modificação do vestibular, a criação do ciclo básico, as universidades agrícolas, que na ocasião eram consideradas de segundo nível. Bom, e havia as profissões prestigiosas. Então, eu comecei pela estrutura do ministério. O ministro, do ministro, dependiam de 77 pessoas para ele. Não podia despachar nunca. Eu perguntei para a menina, no Vila Lobos, onde é que você despachar? Ele disse, no corredor. Na hora que eu fui despachar, que o Tarso Dutra, que era uma grande figura, ele passou muito correto. Ele não mudou, ele chegou após um pouco de tempo e não mudou a estrutura. A primeira coisa que eu fiz foi mudar completamente a estrutura, criar o apoio e o fim. Atividade de apoio e atividade de fim. Bom, então, eu reduzi aquilo tudo. E aí comecei a ver como eu ia modificar o ensino do primeiro e o segundo grau, depois, para poder corresponder àquele processo que já estava sendo encaminhado, que era da reforma universitária. e tomar o cuidado de completá-la, porque ela tinha sido feita praticamente numa síntese. Bom, então, comecei também logo pela tentativa de analisar como nós estávamos no ensino. Aí, eu não cito IBGE. Eu cito o estatístico, o anuário estatístico da Unesco. Da Unesco. Ah, para o anuário estatístico, verifico. Ensino, ensino, despesas com o ensino no Brasil. 2,1% do PIB. E que PIB? PIB do João Goulart, coitado. Era um PIBzinho muito pequeno. 2,1%. E nós tínhamos, o Costa Silva tinha sumido, nessa praia famosa aí de Uruguai, que eles tiveram reunião até com o Kennedy, colocar 4% no mínimo. É o número que devia ter. Nós chegamos até 4,7%. Bom, segundo lugar, ensino superior. Eu tenho lá a tabela do ensino superior, do estatístico e do e-book. A comparação era com cada 100 mil habitantes. Para cada 100 mil habitantes, a Argentina tinha quase 800 universitários. Nós, 132. Aí eu corro a lista da América do Sul e da América Central. Nós só ganharmos, nós só tínhamos mais universitários do que Honduras, Guatemala e Haiti. Haiti. Bom, aí eu levei uma vantagem, que outro dia uma professora lá, que agora está com funções relevantes lá em São Paulo, ela dizia, eu lhe agradeço pela sua sinceridade e a sua inteligência. E o senhor disse, eu pude ser autoritário. Porque eu fiz uma mudança que eu tive o apoio completo da arena, que era majoritária, enormemente majoritária. então eu pude fazer com que no ensino superior eu atendesse as necessidades profissionais do Brasil. Quer dizer, o Brasil crescendo em desenvolvimento, faltavam-lhe as profissões, as químicas em geral, as físicas em geral. era só química física direta, não tinha desdobramento, né? Então, eu dividi aquilo de uma maneira que dei mais vagas para essa área do que para as outras de direito, por exemplo, que eram tradicionais, as chamadas prestigiosas. E foi uma primeira modificação que eu fiz. E eu tinha que passar pelo vestibular. E a senhora deve estar lembrada que o vestibular tinha os chamados excedentes, que faziam passeatas nas cidades todas, né? Como é que eu consegui acabar? Como foi? Algum milagre? Não. É que o exame que proporcionava os excedentes era um exame de aprovação ou reprovação. E como o grau de aprovação era baixo, o que acontecia? Acontecia com o meu filho que fez medicina. O conselho da universidade admitia que podia dar 100 vagas para a medicina. Aí, chegava no centésimo primeiro, ele tinha sido aprovado. Ele não tinha vaga. Entrava com mandado de segurança. Atrás dele vinham todos. Meu filho teve 300 colegas. Passeata em todo lugar, etc. O que fiz eu? Transformei num concurso classificatório. Então, eu tinha, como tem hoje, nós fazemos Banco do Brasil, qualquer lugar, tem tantas vagas. Acabou. Quem não chegou naquelas vagas vai esperar outro concurso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me livrar dos excedentes, que era uma pressão que levava dinheiro. O Dutra foi quem lançou o Mobral. Não pôde fazer nada, nada, que todo o dinheiro que ele possuía jogava para os excedentes. para a tentativa de aumentar o número de vagas. E jamais seria, porque a correlação era altamente desvantajosa. Bom, aí joguei dentro da universidade. E o que fiz na universidade? Criamos o ciclo básico, que vai se correlacionar com a 5.692. porque eu me lembro que eu era ministro e dei uma entrevista com o médico famoso de São Paulo, que chegou lá cedo de manhã com um garoto, que tinha uns oito anos, pela mão. Ele era um grande cirurgião. Ele diz, aqui está o meu sucessor. O garoto com oito anos já tinha que ser cirurgião. Então nós queríamos criar uma oportunidade pré-vocacional e depois a vocacional. A pré-vocacional vai aparecer na 5.692, nas últimas quatro séries. E a vocacional aparece no ciclo básico. Aí diz, ah, você jogou os excedentes da rua, jogou para dentro da universidade. Negativo. Aí eu vou lembrar de como eu fiz concurso para a escola militar. Quando a gente termina a escola militar, não é o concurso. Quando termina o curso, nós temos todos classificação pela ordem do mérito. Como são várias armas, o outro quer engenharia, o outro quer artilharia. Então ele escolhe. Em vez de escolher uma só, ele escolhe uma opção. Se ele não tiver vaga para aquela, ele vai para a outra. Isso também no vestibular. Não é? Exatamente. Então com isso, se resolveu esse problema. E mais, eu unifiquei o vestibular no Brasil inteiro. Porque o filho do pobre tinha taxa para pagar. O filho do rico pagava sete vezes a taxa. Fazia sete tentativas diferentes. A última era em Manaus. Atravessava o Rio de Janeiro e ia para Niterói e começava por ali. Bom, então era difícil de se dar o que no meu entender é se não existir, não existe democracia, que é a igualdade de oportunidades. quer dizer que a sua inspiração foram as escolas militares, a organização da organização das escolas militares. e até após a graduação para fazer o ensino permanente. Quer dizer, eu trazia todo um curso, toda uma preparação educacional completa. eu já tinha o curso do Estado Maior, que era a última. Comando do Estado Maior. Bom, e eu fui aproveitando essa questão da dupla opção, foi também de lá. E, então, eu cheguei, ainda voltando à estatística da Unesco, ensino secundário da época, que eu chamava como tal. eu dispus do anuário de 65, que tinha os dados de 64, até 64. Não é? Ensino secundário, 74% eram garantidos pela escola privada. E 26% é que eram públicos. A primeira, o gargalo. o primeiro gargalo que o filho do povo já sentia, entrar para o ginásio. Quem entrar para o ginásio naquele tempo dava status, não é? Entrar para o ginásio, ser ginaseano. E, mais uma coisa, eu fiz a admissão, eu tinha 10 anos de idade. O Chico, o famoso Chico Ciência, foi ministro do Getúlio em 1931, ministro da Educação, e ele nos violentou. Acabou só o primeiro ano que pagou por isso. Porque nós fizemos, pela lei, você fazia cinco anos de ginásio e ia tirando chamados preparatórios em cada ano. Tirava preparatório de álgebra, por exemplo, outro de geometria, outro de história natural, outro de história universal. Fim do curso, você tinha todos os preparatórios e ele podia ir para a universidade que você quisesse. Ele passou há sete anos. Você fazia cinco anos e agora fazia mais dois pré. Como eu queria escola militar, eu fui para o pré-politécnico. Meu irmão foi para o pré-médico. Um dos meus queridos amigos foi para o pré-jurídico. Eu queria saber isso. Ele foi colocado na UNB assim que o Anísio Teixeira foi mandado embora. Foi uma escolha. Por que escolheram os referidos, Valdes? Bom, eu não tive parte nisso porque eu era ministro do trabalho na época. Agora, a UNB precisava recuperar a sua qualidade de ensino. Ela tinha sofrido, eu assumi o Ministério da Educação no ano seguinte em que ela foi antes invadida. Invadida com tropa militar. E os professores saíram duzentos professores pediram demissão. Então, o papel fundamental para se ter para se ter a universidade que o Darcy passa por ser o autor e na verdade era o Clóvis Salgado e o Juscelino porque o Juscelino queria uma universidade. exatamente para a universidade trazer um nome como o dos referidos. Foi assim que ele foi convidado para lá e eu quando cheguei ao Ministério eu via referências a ele. Via referência, por exemplo, à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E o Unicamp eu já não vi, já não tive contato. E ele me deu espontaneamente me deu apoio. Aquilo me honrou muito porque nós tínhamos por ele um profundo respeito. E ele merecia esse respeito. E o senhor o conhecia? Como que é a personalidade? Não, eu conheci pois é. Eu conheci quando fui ser ministro e ele veio conversar comigo se apresentou e participou de algumas de alguns momentos em que eu viajei. Por isso que eu digo que eu fiquei muito sensibilizado porque ele nos acompanhou. Mas era um grande grande nome da época. Não foi o senhor que o nomeou que o escolheu para a Unicamp? Não, não. A Unicamp eu não tive como disse nenhuma nenhuma participação depois. Foi um pouquinho depois. É. E foi pena porque também tem o caso do Anísio Teixeira que a senhora falou. Eu, uma das últimas ações minhas no Ministério foi criar ampliar o valor da medalha da educação. Torná-la igual à medalha do mérito militar. Fazer igual. E indiquei o Anísio. E o ACNI passou. Aceitou. Não conhecia, não percebeu. e ele foi entretanto um nome extraordinário. Mas havia uma resistência porque ele dava preferência absoluta à área de base. Educação de base. E nós tínhamos também a preocupação com a área superior de 132 alunos universitários. A Argentina com 800. em um país crescendo sem ter físicas diferentes de física por exemplo na cidade estudando engenharia elétrica no outro não sei o que química diversas. Nós precisávamos não tínhamos. E as escolas tecofederais que fizeram um trabalho extraordinário na profissionalização da área média. E se fosse o nosso baiano lá nós íamos ter o curso do esforço na área básica. Quer dizer alfabetização e curso de primeiro primário secundário e colagial. Muito obrigada ministro. Muito obrigado. professor Palma o senhor vê a relação na grande expansão da rede física da oferta de vagas deste período do período militar com a gradativa queda da qualidade? Não eu acho que não necessariamente quer dizer nesse primeiro período que a queda da qualidade pelo menos quando começa a ter um aspecto mais marcante é já a partir dos anos 80. No período da reforma de 71 isso não é notado pelo menos não tem um aspecto significativo. Agora houve uma grande expansão da matrícula indiscutivelmente até por conta do fim do exame de admissão e houve um aumento muito grande das séries do antigo ginásio que passaram a fazer parte do primeiro grau juntamente com o antigo grupo escolar. Aí nós temos em São Paulo uma expansão grande da rede física mas houve ainda uma preservação dos salários quer dizer o salário dos professores começaram a ter uma queda sensível a partir do finalzinho dos anos 70. E a própria formação também do professor ainda seguia mais ou menos o modelo que vinha ainda do período da 4.024 da LDB de 61. A professora Maria Luísa Marcílio ela diz isso que o que ela vê de muito negativo é ter acabado normal nessa época mas acho que os reflexos vão ficar um pouquinho depois que desestrutura mesmo a carreira do professor. De fato o curso normal foi transformado numa habilitação de magistério agora na realidade o corpo docente que vinha trabalhando no curso normal ele é o mesmo ele continua trabalhando também nessa habilitação do magistério o que na realidade descaracterizou foi o fato de que em muitas escolas você tinha uma mistura das habilitações tinha o magistério tinha outros cursos técnicos e em muitos casos uma direção que não tinha uma experiência como tinha os antigos diretores do curso normal quer dizer o curso normal ele funcionava muitas vezes em institutos de educação que deixaram de existir e nesse instituto de educação tudo era voltado para a formação de professor não só o professor como também o diretor do grupo escolar o inspetor escolar enfim era uma instituição que respirava o dia todo formação de professor isso vai se perdendo e isso vai ter um reflexo forte mesmo a partir dos anos 80 o senhor acha que a expansão da rede física é uma preocupação dos governos militares eles estavam sendo pressionados eles tinham isso como projeto expandir o aumento das vagas e dar mais oportunidades para a escola pública bom desde o início dos anos 60 que o governo brasileiro vem sendo cobrado nos fóruns internacionais no sentido de ampliar a educação obrigatória que no nosso caso aqui aliás era o único país da América Latina que ainda no final dos anos 60 mantinha como educação obrigatória apenas o primário de 4 anos outros países já tinham 6 anos no caso da Argentina Uruguai até de 8 anos e o Brasil era cobrado incidentemente pelos organismos internacionais inclusive por aqueles que financiavam projetos aqui no Brasil como uma condição até para continuar financiando esses programas então a primeira medida que efetivamente foi tomada já no início do período militar com o castelo branco no finalzinho de 64 o governo federal criou o salário de educação que era exatamente para ampliar recursos para o ensino primário foi o primeiro passo no segundo momento já em 71 ele vai aí ampliar a educação obrigatória de 4 para 8 anos o que era esse salário de educação professor? o salário de educação era um percentual na época de acho que era 1,5% que era retirado da folha de pagamento quer dizer toda empresa ela tinha uma opção ela podia oferecer escola ela podia criar escola para os seus empregados trabalhadores e para os filhos deles ou ela podia ela tinha a opção de recolher esse salário de educação que no fundo era uma contribuição social no valor de 1,5% o primeiro problema que surge é o seguinte era 1,5% para um ensino obrigatório de 4 anos quando veio a reforma de 71% continua o mesmo 1,5% agora para 8 anos então você tem aí já o início da diminuição de recursos para bancar um ensino de 8 anos e eu acho que aí começa realmente a você ter uma queda de qualidade porque começa a ter um crescimento da rede muito grande mas não existe uma contrapartida em recursos financeiros a primeira questão que surge no caso especificamente da expansão do ensino obrigatório é a exigência de ter mais professores principalmente se você considerar que a partir da reforma de 71 você vai ter um aumento muito grande de salas de 5ª série 6ª série 7ª e 8ª que era o antigo ginásio e que aí você tem você não tem mais aquele professor polivalente que existe de primeira a quarta mas você vai ter professor por disciplina então você vai precisar de professor para história para geografia para matemática para português para língua estrangeira etc antecipando-se a isso você tem já na reforma de 68 do ensino superior que foi feita três anos antes do ensino básico você vai ter a criação bom a criação de mecanismos que vão permitir a criação de cursos superiores faculdades de um modo geral você vai ter inclusive uma transformação de antigos colégios particulares em faculdades de filosofia ciências e letras num primeiro momento depois vão vão proliferar outros tipos de cursos e dentro disso dessas faculdades de filosofia cinzentas surge a possibilidade de formar professor num tempo menor do que era antes ou seja as tais licenciaturas curtas que tinham duração de dois anos e que depois mas que só dava direito também ao professor licionar de quinta ou oitava ele não podia licionar no ensino médio só que depois com mais um ano de complementação ele também adquiria o direito do ensino médio ou seja na prática você formava um professor desde a quinta série até o ensino médio em três anos dois com a licenciatura curta e mais um ano que ele acrescentava além disso você tem o seguinte também o governo na reforma curricular que está embutida dentro da 5692 a reforma de 71 você tem a eliminação de algumas disciplinas que vão ser na realidade transformadas em áreas então por exemplo deixa de existir história e geografia surge estudos sociais e passa-se a formar professor para estudos sociais também em dois anos licenciatura curta São Paulo acabou adotando um modelo um pouco diferente São Paulo fez o seguinte quinta e sexta série estudos sociais mas já na sétima e na oitava história e geografia isso aí em grande parte se deveu a uma atuação da professora Mariotto professora Mariotto Aydar que na época coordenando a SEMP a coordenadora de nossas pedagógicas ela implementou esse tipo de proposta quer dizer ela não a Secretaria de Educação de São Paulo não adota o modelo que vai ser adotado em outros estados e claro que até com autorização do próprio Conselho Estadual de Educação então São Paulo fez as coisas um pouco diferente do que acontecer em outras partes mas a mesma coisa vai ocorrer com ciências quer dizer os professores passam a fazer uma licenciatura curta de ciências e depois complementam com mais um ano e aí podem dar biologia ou física ou química etc no ensino médio eu acho que aí começa de fato a ocorrer uma deterioração da formação do professor agora a pergunta que fica é a seguinte para sustentar aquela expansão que vai ocorrer na educação básica principalmente no ensino fundamental daria para esperar uma formação em quatro anos que aliás em muitos casos na área de ciências por exemplo os cursos eram em tempo integral antes dessa reforma de 68 os professores de ciências e também de biologia eles eram formados em história natural que era um curso de tempo integral o dia todo acho que não teria muitas condições de manter o mesmo tempo de formação para dar conta das exigências que vão ocorrer e outra questão também é o seguinte precisa formar realmente muitos professores até para você poder repensar a questão salarial porque na medida que você tem uma oferta maior de professores você pode evidentemente mexer com a questão dos salários até rebaixar os salários que é o que começou a ocorrer efetivamente a partir de 79 no Brasil e particularmente aqui no caso de São Paulo professor Palma é dessa época também um grande arrocho salarial em várias categorias e os professores também e o início da chamada proletarização da carreira uma carreira que tradicionalmente era de classe média com um profissional melhor formado que tinha condições de se instruir de viajar de alguma forma substituído por profissionais que vêm das camadas populares a classe média dá lugar a profissionais agora saídos de camadas populares pior formados e sem grandes condições de melhorar a sua formação é, aí ocorreu uma outra coisa considerando de quinta em diante quer dizer o antigo ginásio por exemplo até a reforma de 71 você tinha um predomínio na composição do magistério que atuava no ginásio primeiro de classe média e masculino existe um outro fenômeno que vai ocorrer a partir do momento a proletarização é seguida também da feminilização do magistério que atua que vai atuar a partir da quinta série em diante quer dizer são dois são um movimento que tem essa dupla característica quer dizer o rebaixamento dos salários e ao mesmo tempo a feminização da profissão indiscutivelmente hoje mais do que naquela época os professores são recrutados nas chamadas camadas populares classe média baixa para baixo é isso mesmo até se você olhar pelos salários que depois eles vão receber como profissionais isso que hoje contribui muito para que os estudantes de classe média para cima não se interesse pelos cursos de licenciatura a gente observa claramente uma diminuição na procura pelas licenciaturas tanto nas instituições públicas como nas privadas ninguém tem interesse em se encaminhar para o magistério exatamente qual foi o impacto da reforma federal no estado de São Paulo especificamente quais as modificações que o estado de São Paulo conseguiu implementar ou deixar de implementar bom a reforma sai em 71 algumas medidas a secretaria da educação de São Paulo começa a tomar a partir do início da gestão do secretário José Bonifácio Coutinho Nogueira como secretário da educação no governo Paulo Egídio por volta de 75 por aí que medidas são essas há oito anos no ensino fundamental o primeiro grau como era chamado na época o fim do exame de admissão portanto uma passagem automática automática da quarta para quinta série não é mais ginásio agora você fala em quinta sexta sétima e oitava em 74 já antes inclusive do governo do Bonifácio do Paulo Egídio ainda laudo natel sai o primeiro estatuto do magistério em 1974 que hoje nós chamamos de plano de carreira na realidade é um estatuto que estabelece direitos deveres como é que a carreira vai se estruturar e que na realidade trouxe ganhos salariais inclusive para os professores também para os diretores para os os inspetores antigos inspetores houve inclusive um ganho do ponto de vista do porque naquela época antes da reforma os diretores de grupo escolar ganhavam menos que os diretores de ginásio com essa mudança os diretores do grupo escolar foram equiparados ao do ginásio então eles tiveram um ganho salarial foi um momento até em que o magistério ficou muito satisfeito com aquilo primeiro tem uma carreira estruturada coisa que não havia antes também estabelece normas para o recrutamento dos professores uma coisa que já existia em São Paulo vai se consolidar que é o recrutamento via concursos públicos que aliás naquela época só São Paulo fazia só São Paulo de um modo geral tanto para o exercício do magistério como também da docência como também para ocupar os camados cargos de direção agora em relação ao segundo grau que era o antigo ensino médio por conta de que a lei estabelecia uma profissionalização obrigatória todos os cursos a serem oferecidos em nível de ensino de segundo grau tinham que ser técnicos há uma parada não acontece nada entre 71 e 76 só em 77 que é feita de fato a reforma do ensino de segundo grau assim mesmo num misto quer dizer de um lado você vai ter cursos técnicos que já existiam e que vão continuar funcionando e de outro lado você vai ter cursos que eram chamados de habilitação profissional no fundo não era um curso técnico especializado numa atividade mas era um curso especializado numa área de atuação e aliás aqui em São Paulo foram três áreas na Secretaria de Educação uma voltada para a área primária que seria agrícola e extração mineral uma outra área voltada para a parte biológica como ele chamava ou melhor biológica não biológica está na área primária você vai ter uma segunda área voltada para o setor secundário da economia que é a indústria e você vai ter uma terceira área voltada para as atividades do setor terciário serviços de um modo geral e isso é que vai ficar existindo dessa forma até 1982 em 1982 cai a obrigatoriedade da profissionalização e aí você passa a ter um modelo que é muito parecido com o que tem hoje no fundo você tem cursos técnicos de um lado continua existindo de outro lado você tem um curso de segundo grau de educação geral que no fundo é um preparatório para o vestibular agora por que isso ocorreu? por que leva tanto tempo para implementar 71 até 77 são 6 anos e por que que é implementado de uma forma que não é bem o que está dentro da lei bom basicamente pela resistência do alunado basicamente das suas famílias porque no fundo naquele momento quem chega ao segundo grau é quem quer ir para a faculdade efetivamente não é para ir para o mercado de trabalho porque quem queria ir para o mercado de trabalho ia fazer um curso técnico é que já existiam então se você olhar a matrícula dos cursos técnicos ela é muito inferior à matrícula dos cursos de educação geral mesmo durante o período Vargas lá atrás quando houve um grande esforço dele no sentido de formar mão de obra para sustentar a industrialização etc a matrícula dos cursos técnicos é muito pequena tanto é que criou o Senai basicamente para suprir essa necessidade de mão de obra especializada então você tem a resistência da população resistência que até tem uma componente ideológica eu diria etc a classe média não está afim de ver o seu filho em uma fábrica concretamente é isso quer dizer lá junto com trabalhadores manuais no fundo o que ela quer é o seu filho doutor segundo lugar não tem recursos para isso financeiros porque como é que você transforma um grupo escolar num colégio técnico do dia para o outro então falta um recurso não tem professores para as disciplinas especializadas as tais disciplinas profissionalizantes quer dizer não tem professores para isso enfim e também não tem não vai ter demanda no mercado de trabalho para esses milhares de técnicos que a partir de 73 acabou o milagre econômico aquele período chamado milagre econômico 68 e 73 com a crise do petróleo você tem uma crise inclusive no Brasil que eu diria que com certas mudanças dura até hoje fundamentalmente tem períodos de baixo crescimento da economia aquele período eufórico lá do milagre de 10 11% ao ano cai nós tivemos inclusive após 73 momentos até de queda negativa de crescimento nós tivemos uma crise brutal em 83 que praticamente que foi quando explodiu a questão da dívida externa bom nós tivemos depois mais adiante no governo Sarney a moratória inclusive quando o Dilson Funaro era o ministro da fazenda enfim um período em que a economia não cresce portanto não gera empregos e não vai gerar oferta de trabalho para essa mão de obra especializada que estaria sendo formada no ensino médio acho que tudo isso aí o governo aí foi o governo já do presidente Figueiredo ele percebeu isso claramente em 82 ele revogou aquela obrigatoriedade da profissionalização o quadro é esse no ensino fundamental aqui em São Paulo é a implantação da reforma é mais tranquila até porque o modelo adotado já vinha sendo ensaiado aqui em São Paulo antes da reforma por exemplo em São Paulo nós tivemos antes da reforma de 71 70 escolas que foram transformadas em um chamado grupo escolar ginásio os jegues como eles eram chamados que era já um experimento de uma escola de 8 anos tivemos também uma atenuação do exame de admissão embora o exame de admissão fosse obrigatório porque a lei ainda exigia mas a secretária de educação adotou medidas que tornaram o exame de admissão mais mais fáceis para que o concluinte do grupo escolar pudesse ir para o ginásio enfim aí você não vai ter grandes problemas agora foi no ensino de segundo grau que se deu a maior dificuldade por esses fatores que eu apontei e essas seriam as modificações do estado de são paulo o estado de são paulo já tinha uma experiência e ele implementa a 5692 mais facilmente teve uma consequência que eu acho que foi ruim porque em são paulo antes de 71 tinha algumas experiências muito boas por exemplo nós tínhamos uma rede chamadas escolas experimentais nós tínhamos o sistema de ensino vocacional vocacional nós tínhamos esses jegues que eu mencionei nós tínhamos o ginásio pluricurricular que era já uma uma tentativa de introduzir no currículo acadêmico disciplinas profissionalizantes isso já existia também tudo isso desaparece em nome de uma escola única que passa a ser uniforme com oito anos de duração etc mas que impede que essas experiências possam prosseguir possam continuar inclusive o vocacional foi fechado de uma forma bastante bom foi foi a mão armada afastaram professores foi fechado militarmente professores foram processados etc responsável na época que era a professora Maria Nilde Marcelani inclusive respondeu IPMs enfim foi uma coisa bastante traumática tanto para professores como para os alunos naquela época não é e os experimentais também foram deixando de existir sobrou um aí que aquele da lidarapa que foi o último que acabou depois também sendo extinto existe mais algum assunto de relevância desse período que a gente deveria tratar tem as mudanças no campo do currículo por exemplo como eu já mencionei deixa de existir história geografia obrigatoriamente as escolas passam a ter que ministrar educação moral e cívica tem as duas matérias da ditadura e o SPB e no caso do ensino superior estudos problemas brasileiros tal da IPB que na realidade era uma série de conferências palestras né eu acho e um ponto que eu acho também importante na medida que no caso do segundo grau necessariamente você tem que abrir espaço para introdução de matérias profissionalizantes você retira a carga horária das matérias de educação geral então começa a diminuir também português matemática história geografia no ensino médio então você tem isso a meu ver prejudica o estudante da escola pública que pretenda prestar vestibular porque nos vestibulares não cai matéria profissionalizante o que o vestibular cobra é a parte de educação geral que na época era chamado núcleo comum que eram as matérias básicas que vai ter carga horária diminuída outro elemento também que eu acho que complicou muito até por falta de prédios e etc é que boa parte do segundo grau e mesmo as séries finais do ensino de primeiro grau sétima e oitava eles vão ser empurrados para o noturno tá outra consequência eu acho eu acho também que foi negativa e tem a ver com falta de prédios quer dizer aumenta demais a demanda por escola e você não tem os prédios para acolher essa população então você começa a multiplicar os períodos no mesmo prédio nós chegamos a ter em São Paulo era uma exceção é verdade mas nós chegamos a ter uma escola com sete turnos evidentemente que uma escola funcionar sete turnos isso significa duas horas de aula no máximo pensei que o senhor fosse falar quatro não, quatro é a regra quatro é o que eu disse essa era uma exceção agora a regra eram quatro turnos três diurnos e um noturno bom, isso aliás três diurnos é uma coisa que até recentemente nós tínhamos aqui no município de São Paulo que era o famoso turno da fome como os estudantes chamavam e os professores também que começava se não me engano às onze horas e terminava às três horas e aí a partir das três entra uma outra turma e antes das onze já tinha uma outra turma então eram três turnos diurnos diurnos na escola municipal tinha isso na escola municipal agora no estado nós chegamos a ter muitas escolas nesse período aí da reforma nos anos 70 até mesmo durante os anos 80 final dos anos 80 escolas com cinco turnos quatro turnos e essa que eu mencionei que era um caso de sete turnos impossível agora de um modo geral isso ocorria nas grandes cidades e nas periferias das grandes cidades o que estabelecia aí inclusive uma diferenciação quer dizer os estudantes de classe média que ainda frequentavam escola pública não tinham ainda migrado para o setor privado eles estão em escolas em melhores condições funcionando geralmente em dois turnos diurno e um noturno e os estudantes de poder aquisitivo menor que residem nas periferias estavam nessas escolas com quatro turnos diurnos três diurnos e um noturno e às vezes até com cinco turnos professor de que época que a explosão de cursinho quando é que precisou ter mais um ano de estudos específicos para conseguir entrar na universidade até quem está em escola particular bom eu posso pegar o meu exemplo eu quando eu prestei o vestibular em 63 eu já fiz cursinho já fez cursinho em 63 eram cursinhos ainda não privados por exemplo eu frequentei o cursinho do Grêmio da USP que era aqui perto da Santa Casa naquela região ali do Aroche tinha o da Poli tinha outros cursinhos agora a prolificação de cursinhos privados e eu acho que o primeiro exemplo que eu lembro era do objetivo que vira uma máquina que vira prolifera muito isso é coisa dos anos 70 já a partir dos anos 70 quando começa na realidade a aumentar a quantidade de estudantes de ensino médio e não tem a mesma correspondência na abertura de vagas no ensino superior público que obviamente quem frequenta cursinho nesse período é porque ele está de olho numa vaga numa universidade pública inicialmente USP depois Unicamp e Unesp aliás Unesp os estudos isolados já existiam e também eram procurados por estudantes e efetivamente só com a formação que eles tinham no ensino médio eles não conseguiam então era uma forma de melhorar a chance do vestibular bom e na medida que o ensino médio foi se deteriorando não tem a dúvida aí o cursinho praticamente se torna um ano obrigatório a partir daí e o que novamente vai estabelecer uma diferença entre quem tem poder aquisitivo e quem não tem poder aquisitivo porque os cursinhos de modo geral são pagos a exceção dos agora cursinhos comunitários que nós temos tanto na USP como na Unesp a Unesp aliás tem um número grande de estudantes frequentando esses cursinhos que são de responsabilidade das próprias unidades da Unesp muito obrigada professor claro que agradeço muita gente mas nós conhecemos terá 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 Legenda por Sônia Ruberti